A mulher de um artista deve também ser um gênio e poder reunir nela sozinha uma dozia de mulheres. É preciso que ela saiba dissimular sua tristeza quando ele coloca um muro de gelo na frente de sua ternura. Isso a deixar mal, é claro. Ela fica sem recursos, mas pouco importa. O artista só ama sua arte, o que faz dele um egoísta, mas um egoísta nobre. Ele esquece tudo que possa atrapalhar a sua arte, não suporta que cheguem até ele, não suporta que o acompanhem. Ele está sempre criando, sempre sob tensão. Não quer ninguém ligado a ele, não quer absolutamente nada, mesmo que seja um momento muito terno. É preciso deixá-lo fazer o que ele quer fazer, sem jamais perguntar a razão. Não esperar nada, dar tudo, se calar quando ele estiver mal-humorado e segui-lo quando ele estiver iluminado. Última coisa, amá-lo de todo o coração e não existir para si mesmo. Ele não mudará nunca.